Existe um beijo encarno e cegadinho, um corpo que respira o céu aberto, janela de cruçada para a vida, o teu poema. Existe um beijo encarno e cegadinho, um corpo que respira o céu aberto, janela de cruçada para o céu aberto, janela de cruçada para a vida, o teu poema. Existe um beijo encarno e cegadinho, um corpo que respira o céu aberto, janela de cruçada para a vida, o teu poema. Existe um beijo encarno e cegadinho, um corpo que respira o céu aberto, janela de cruçada para a vida, o teu poema. Existe um beijo encarno e cegadinho, um corpo que respira o céu aberto, janela de cruçada para a vida, o teu poema. Existe um beijo encarno e cegadinho, um corpo que respira o céu aberto, janela de cruçada para a vida, o teu poema. Existe um beijo encarno e cegadinho, um corpo que respira o céu aberto, janela de cruçada para a vida, o teu poema. Existe um beijo encarno e cegadinho, um corpo que respira o céu aberto, janela de cruçada para a vida, o teu poema. Existe um beijo encarno e cegadinho, um corpo que respira o céu aberto, janela de cruçada para a vida, o teu poema. Existe um beijo encarno e cegadinho, um corpo que respira o céu aberto, quero sem poder de cruçada para a vida, o teu poema. Existe um beijo encarno e cegadinho. Leve-bord-bord-bord-bord-bord-bord.